O melhor momento para se dar um feedback não é necessariamente naquele momento da avaliação de desempenho, apesar que eu observo que muitos gestores têm por hábito fazer dessa forma. O melhor momento é dar o feedback no momento que ocorre o fato, tanto um feedback de correção quanto um incentivo para um funcionário. Neste momento ele tem a real clareza de como estão acontecendo as coisas e o que se espera realmente dele. Sendo assim, a correção poderia ser feita na hora. O feedback de correção, eu sempre digo que é bom a gente dar esse feedback individualmente. E o incentivo, muitas vezes, é muito bom você dar em frente ao grupo para, inclusive, reforçar qual é o comportamento que eu espero da equipe. Obrigado. 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 Obrigado.